Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série de parkour muito louca e mano, o bagulho tá ficando complicado, a gente tem que tá, mano, tá ficando louco, agora a gente vai pro level 10 que é o R, R, my god, R depois vai vir um hard e aí no hard, mano, a gente vai ter que dar cambalhota, galera, porque o negócio é difícil, é complicado, temos que fazer cambalhota aqui, dar uns mortal, pirueta e os negócios loucos da vida, né mas vamos lá então, vamos ver aqui como está esse modo hard aqui, pelo jeito tá difícil, pelo jeito tá difícil porque, não, não é o modo hard, né, é o último do normal então esse é o modo normal, é o último, né, o último nível do normal, vamos ver então como a gente vai se sair a gente já começou morrendo logo de cara, né, como sempre, porque eu odeio escadas, galera, escada comigo não combina, velho, não combina, não tem como e é muito complicado, mas vamos tentar, né, vamos tentar, ah lá, eu odeio escadas, sério, 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 sério mano, a pior coisa que fizeram na vida foi escada, mano, por que criaram isso, mano, que droga, mano, faz escada de parede, de parede, ó, aquelas escadas olha lá, ó o pulinho de muriçoca do caramba, viu, ah, Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto dá um troço, aí, tamo conseguindo, galera, opa, calma, eu não sei porquê, mano, eu não consigo pular direito nesse negócio eu ainda não peguei as manhas, velho, eu preciso ver tutorial de como pular em escada, mano, porque, meu Deus do céu, mano, não tá dando aí, agora tá dando, agora não deu, agora deu, ai, senhor, calma, muita concentração nessa hora, eu não posso cair nesse último pulo boa, consegui, ai, glória a Deus, meu irmão, caraca, agora tem que pular no bloco de ouro, certo, de diamante, na verdade ai, meu Deus do céu, vamos tentar, foi, ah, não, ah, velho, era o bloquinho rosa, ah, não, galera, na moral, mano, eu, na moral, mano vamos, vamos fazer os Game Moth, os Game Moth, Game Moth, Game Moth, porque tá muito difícil, velho, sério tá ficando hardcore aqui o bagulho, e não dá, velho, vamos ver agora, consegui, boa, Jump Around Me, nossa senhora agora lascou, é, lascou, simplesmente lascou, lascou, galera, lascou tudo agora, agora que lascou a zimburana zimburana do Agreste, porque eu tenho que pular ao redor desse trem aqui, mano, ao redor desse trem aqui, sabe o que é isso, quer dizer, isso quer dizer que lascou, mano, porque é impossível, é impossível, eu não vou conseguir pular isso aqui, mano, não vou, mano, tô ficando rage, ó, parou, velho, ó, louco, mano, como assim, velho, tem que pular pelo lado, velho, consegui, Jesus, papai, nunca mais eu faço isso na minha vida, mano, mano, aí a mina quer fumar, xixi, ah, mano, ah, mano, tá, aprendi ali, tem que apertar o botão e vamos que vamos, ah, velho, calma aí, o bagulho é muito rápido, produção, apertei, foi, foi, ah, não foi, mano, foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sempre fui capaz, filho tá demais, ah, velho, tem mais um ali, mano, tem que ser rápido, do seu jeito, me gané, me gané, e o meu amor, foi o mar profundo, me doé, e pedi, fui, é, chorei, chorei, hoje eu acordei e me dei a falta de você, saudade de você, tá, parei, desculpa a cantoria, vamos lá, galera, clicou no botão e vai que vai, moleque, vai que vai, pula ali, ali, ah, velho, não foi, mano, mano, ah, não, tá de brincadeira, mano, produção, tá de brincadeira esses comand blocks aqui, velho, boa, ah, velho, ah, velho, o cara não gruda, ah, mano, ah, mano, vamos lá, mano, ah lá, mano, ah lá, mano, tá de sacanagem esses pistões do Agreste, mano, ah lá, agora eu demorei, tô ficando Rage, galera, tô ficando Rage, mano, tô ficando Rage, ó, vai, ah, velho, ah, mano, como assim o cara não vai, mano, velho, que que é isso, produção, que que é isso, ó, 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 ah, mano, ah, mano, ah, mano, de novo, bang, foi, ah lá, velho, ah, velho, ah, mano, tá de sacanagem isso daqui, velho, não tô gostando disso daqui, produção, não tô gostando disso daqui, ah, não tem nem como pôr uma escada, mano, que droga, velho, nem isso não presta esse mapa, vai, 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 aqui, aqui, ah lá, velho, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, não, não acredito, não acredito, essa escada tá bugada, velho, essa escada tá bugada, mano, ah, mano, a escada tá bugada, ah, mano, e agora? Pera, mano, slime, ih, ih, produção, bugou aqui, eu acho que bugou essa parte, ah, galera, não dá, mano, sério, na moral, é muito difícil esse bagulho de escada, velho, muito difícil, dá um rei, agora vai, ah, não deu, calma, voltamos, voltamos para cá, agora vai, moleque, agora vai, que amor e soca, 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 consegui, tá, pra lá, tô voando, vou voar, quem quer amar, sonhar alto, voar sem parar, eu não vou ficar parado vendo, ou se se afastar, tá, mas agora, eu, pera, eu não entendi, agora eu tenho que voar pra lá, mano, pera, eu acho que eu tenho que segurar aqui e ir embora, foi, e foi, bang, conseguimos, galera, boa, mano, foi muito difícil esse level 10, agora a gente vai pro level 11, cara, tá ficando muito complicado, é muito difícil, então, mano, é impossível, e pra não ficar um vídeo chato, eu tentando toda hora, eu tô tentando fazer isso pra ficar bem frenético, bem legal, então espero que vocês tenham gostado, é, comentem aí o que vocês querem aqui no canal, beleza, então comentem aí nos comentários, né, claro, vai comentar onde, deixa o like aí se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos, e é nóis, vamos fazer tucurucutu, tamo junto, valeu, falou, e foi! Legendas por TIAGO ANDERSON